Música Tu acha que eu pulou onde eu pulei? Eu falei pra você cair onde eu ia cair também, droga Ah tu pulou? Minas Gerais Eu não sei onde é Minas Gerais É perto de lá, Bendita Bendita? Não Deixa eu ver se não tem um paraquedas aqui perto Ah não Só tem eu e um cara aqui Ah, tá ligado Eu tô olhando a live não, né? Pelo amor de Deus Mano, eu sou X8, ó Só que eu já sei, eu tava olhando perto Trolei assim, eu falei que eu tava Minas Gerais Mas eu tô aqui do lado Você falou que tinha pulado, tá ligado? Calma aí É tu? Não Coloca aí Eu tô um macio de longe As dor no braço Aí, ó É você mesmo, escutei tira Tá de um Inchester, vagabundo Tá de um Inchester Eu? Yes Um jeito que eu tô aqui dá pra você me matar no drive-by Ah, mas agora não dá mais não Tá no abertão Caralhão Caralhão Eu vou com a motinho de três, mas eu vou com a motinho de um mesmo Eu sou ruim vindo da spray em carro, viu? Você é ruim de dar track? É isso É, mata os caras no carro Aham Eu tenho umas dicas pra você, depois eu vou te ensinar Só que tem que ensinar Às vezes eu coloco a mira muito na frente, às vezes no meio do cara aí, né? Não é hack nem nada, tá? O que eu vou te ensinar É um bagulho que antes só os russos usam Que é muito bom Russos e japonês Tô ligando Eita, porra, escutei O cara tomou cinco tiros de M4 Essa arma não presta Não presta Aqui vai ficar Que? Uma égua Ah não Ah não, você roubou o meu BOTCORJ Não 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 Ah, com percilhado no... Vinei Vai se ferrar com a dela Que lascado, porra Só uma Eu não tinha nada de cobrir, eu não pinei, mano. Caralho, Dudu. Tu escutou o que que eu falei? O WhatsApp tá carregando, tá? Tu escutou o que que eu falei, Dudu? Eu tava conversando com uma guria, né? Aquela que eu mandei até pro coelho, foi aquela lá o coelho. Agora faz tempo, pai, não vou lembrar. Aquela lá de... Eu tinha mudado aquele de Santa Catarina, perto de casa. Não era perto de casa, não. Era de próxima, né? Ô, pegou e... Tá, eu tava conversando de boa com ela. Ela ainda é minha amiga, mas... Tá, beleza, eu tava conversando com ela. De boa, ela tinha muita coisa da vida. Pá! Mandei foto da minha exim, tava com cento... Cento e dez horas, eu acho. Caguei muito! Acho que ainda tem... Dez horas, né? Tem duas semanas, né, Dudu? A guria não foi lá no... Calma, Lucas. É player, eu achei que era bot. E eu tô pinando. Percebo? Também querendo dar spray de 6x. Tá de 3x. É porque a M4 tá uma bosta, mano. Não tenta fazer o que tu não consegue. É só isso que eu falo. Eu consigo. É o que tu tá conseguindo agora, hein? Pode. Não, calma. Puta merda, cara! Animal! É bote essa porra, será? Tá lá de fora ele já, tá? É bote. Colete stress, porra. Porque tu explodiu. É, você nem explodi não. Nossa, o tanto de dano que ia me matar. Tá ali na sorveteria. Comendo... Açaí. Ele cagou ou não? Contou? Um HS de mim. Ele me deu um HS, cagou. É, mas eu acho que talvez já mesmo tivesse full life e ele já... Não. Se tivesse full life, você não matava, não. Era Dudu. Era Dudu. Um strafezão pau. Tá vendo aqui, Dudu? Aham. Você pode aumentar mais, né, Mini? Eu quero que ele pare. É bote, porra. Não vai parar. Nossa senhora, coelho. Meu Deus. Viu aí ou, Lucas? Ahn? Viu aí? É player, Dudu. Calma aí, cara. Eu acho que ele pingou um cajão, cara. Ah, que dor de barriga. Meu amigo. É, não precisava saber. Cara, comia um é tigela de brigadeiro, tá ligado? Depois fala que é magro. Caralho, Dudu. Que porra. Esse é o teu celular, Dudu? É. Mais pra cima? Não, abaixa um pouquinho. Aí, aí. Mas é o que? Uma Motorola? É. É o meu celular. Quase. É 3 lá, Dudu? É, é 3. Por isso que eu tô querendo trocar celular. Tipo, eu tô querendo pegar uma cadeira, um celular, um mouse e um fone. Eu só tô só querendo... Eu só tô querendo pegar um PC. Porque o resto eu tenho... Com. É, você tá ligado. Que é player, né, Dudu? Não, o quê? Cê viu? Não. Quase. Ah, Dudu. Não, deixa aí. Não, esse coelho já vem no campo e deve ser uma figura, né, cara? Campeonato, a gente não troca a decisão de silêncio, não, filho. É. Ainda mais cê tá... Olha, eu fico paradão pra mira ficar, sabe? Ó... Mas como é que aquele cara tá derrubado, Dudu? Hã? O cara tá caído. Como se fosse que eu tô jogando squad? Ninguém viu, caiu, caiu. Caiu, caiu, mano. Coelho. Ó, coelho, não faz esse spray de... Coelho, não faz esse spray com essa mira de 6x aí, cara. Mas tá em 3x. Ah, ele tá duvidando, né, Dudu? Você já viu o dano spray de 6x, Dudu? Não. Não. Não é spray então, coelho, quero ver. Melhor do que o do Lucas. Não, do Lu... Não, do Lu... Não, do Lu, a cara do Lu. Não foi tão ruim no final. O começo foi uma bosta. Olha o spray dele, cara. Tô pegando a lataria do carro. Mas é assim, eu tiro. Aquilo é imune, cara. Mano, spray... Ah, se é difícil, concentrar, tá ligado? É, eu tô ligado. Mas não faz isso, cara. Espere não, vou ficar puto. Eu tô dando spray de 6x aqui, velho. É player, Dudu? 10 kills. Não. Pô, minha mãe quer o meu boletim. Fudeu. Foi tão ruim não, foi, Dudu? Pra distância, 100 metros, certinho. Foi. Não tá nem vendo. Pô. Primeira dançou pra caralho. Coelho. Tem umas skins até da hora, né? Pra dar a impressão. Ó, Coelho. Oi. Tu dá spray agachando ali. Embangou. Calma. É player agora. Caralho. Tempinou mais. É o ele, Dudu. Eu acertei o ele. Ninguém viu. Caralho. Olha o cara pra você sentar, Dudu. Vai a merda. Meu Deus, Coelho. Caralho. Caralho. Pô, ele tem inveja da amiguinha. É feio, tá? Ô, Lucas. O que? Acabei. Vai, tola, Dudu. Vai. Tchau, gente. E aí Matei o Dudu e ainda fiz o Inked Kill Aí rapaziada do Youtube, deixa o like aí, beleza? É, nós estamos juntos E aí E aí E aí E aí